Eita! Você me deixou triste, triste com o tesão Arrubou as portas do meu coração Você me deixou triste, triste com o tesão Como é que foi capaz de me deixar a mão? Você me deixou Hoje eu tô com o tesão 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 Vem cá, maçã Linda de calcinha pra te seduzir Lange e vermelha em uva em outro vão Toda suadinha e você gosta sim Vejo tua mente naquele frisão E cadê você que não está aqui? Duas da manhã e eu na solidão Na drogada eu botei pra repetir Aquele ao vivo da marrom Você me deixou triste, triste com o tesão Arrubou as portas do meu coração Você me deixou triste, triste com o tesão Como é que foi capaz de me deixar a mão? Você me deixou Hoje eu tô com o tesão Hoje eu tô com o tesão Vem cá, maçã Hoje eu tô com o tesão Hoje eu tô com o tesão Vem cá, maçã Vem cá, maçã Vem cá, maçã Vem cá, maçã Obrigado.